Olá, hoje é domingo, 12 de setembro. Eu sou a Beatriz Queiroz e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo hoje. Confira comigo as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares, cenário positivo para viagens, conexões com pessoas de outras localidades e estudos. Novas oportunidades despontarão no horizonte. Supere perdas e embarque em novas experiências. Você poderá iniciar um empreendimento ambicioso e voar mais alto no trabalho e na vida pessoal. Novas amizades abrirão portas e aumentarão as chances para o amor. Fé em alta. Touro. Confie na sorte e assuma seu poder. O domingo revelará sonhos e ambições. Bom para desenvolver ideias, criar projetos e apostar nos planos de expansão. Clima íntimo, privacidade e troca de confidências intensificarão o amor. Se estiver só, novos relacionamentos chegarão naturalmente. Brilhe, brinque mais, encante e ganhe reputação. Mudanças virão para melhorar. Gêmeos. Clima carinhoso no amor e nas interações de hoje darão sabor ao domingo. Adie compromissos chatos. Curta momentos agradáveis e divertidos na companhia de quem você ama. Aproveite para alejar a cabeça. Planeje uma viagem a dois com antecedência. O cotidiano ficará mais agradável se você não abrir mão do que gosta e estabelecer limites claros nas relações de trabalho. Câncer. Sonhos com uma viagem manterão o astral em alta. Um novo relacionamento ganhará intimidade aos poucos. Troque mensagens divertidas e instigantes. O domingo trará chances para o amor se o coração estiver livre. É um bom momento para aprofundar relações, fortalecer vínculos de amizade e alimentar a alma com novas esperanças. Algo maior se desenhará para o futuro. Leão. Lindo momento para fortalecer o núcleo familiar, investir em mais conforto e segurança para o futuro. Bom momento para fazer compras para a casa, planejar o orçamento e a agenda da semana. Trabalho com bons resultados garantirá estabilidade financeira e mais tranquilidade. Resolva pendências antigas. É uma fase de resgates do passado e de bases afetivas mais sólidas. Virgem. Dedique o domingo à família, ao seu conforto e bem-estar. Se bater saudade de alguém especial, envie uma mensagem. Palavras motivadoras e o carinho de pessoas queridas criarão uma atmosfera protetora e darão força para você encarar novos desafios. É uma fase de conquistas pessoais importantes. Responsabilidades com a saúde e missão profissional aumentarão. Libra. Conversas animadas, planos de viagem e estudos manterão o astral em alta neste domingo. Aproxime irmãos, descubra novidades e una a família. Preocupações financeiras cobrarão atenção aos investimentos e planejamento do futuro. Determine objetivos e metas. É hora de pôr a vida em ordem e construir bases materiais e afetivas mais firmes. Cultive a serenidade. Escorpião. Com Vênus em seu signo, novos relacionamentos chegarão naturalmente atraídos pelo seu magnetismo, beleza e poder. Assuntos financeiros estarão em destaque neste domingo. Evite impulsos consumistas e gastos desnecessários. A saúde cobrará descanso mental. Diminua o estresse com meditação, cuidados corporais e momentos de relaxamento. Surpresas no amor. Sagitário. Aproveite o domingo para se cuidar com carinho, visualizar os sonhos e focar nas suas coisas. Talvez precise de espaço para pensar no futuro e no projeto de vida. Evite conversas cansativas e discussões que não levam a nada. Bom mesmo será dar asas à imaginação. Pratique um esporte ou acabe de ler um livro. Sucesso profissional e financeiro. Inove no trabalho e siga confiante. Capricórnio. O domingo será preguiçoso. Durma mais, curta momentos carinhosos com a família, relaxe e cuide da sua saúde. Escolhas sábias garantirão segurança e tranquilidade para o futuro. Adie compromissos sociais e decisões financeiras. Não será a hora de aumentar despesas. Investimentos terão que ser analisados com calma. Amplie opções. Novidades virão de longe. Aquário. Aproveite o domingo para pôr a conversa em dia com amigos. Discutir assuntos de interesse coletivo e ficar por dentro das novidades. A vida social ficará mais gostosa, com novas amizades e trocas estimulantes. Amplie a presença nas redes e circule por grupos diferentes. Decisões sobre o projeto de vida e planos de longo prazo em andamento. A fase favorecerá mudanças. Peixes. Perspectivas positivas nos negócios e na carreira definirão novos planos para o futuro. Aproveite o domingo para visualizar caminhos de maior realização profissional e financeira. E seguranças poderão vir à tona no amor. Não crie desconfianças fantasiosas. Aprofunde o diálogo e esclareça dúvidas com leveza. Hora de cuidar da reputação e investir na imagem. Comece novas amizades. Comece novas amizades. Vamos lá.